De hoje até a próxima sexta-feira, os consumidores podem comprar pescados e os demais itens comercializados nos períodos das celebrações da Semana Santa, no Centro Pesqueiro, lá no bairro de Jaraguá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer o Alain Garcia agora, porque eu quero que ele me explique até que horas as pessoas podem ir às compras e aproveitar então esses nossos... as nossas delícias de crustáceos, peixes e muito mais, e derivados, né Alain? Estou vendo você lambendo os beijos, já pensando naquele negócio com leite de coco coringa, com tudo. Ei, Talan, conte tudo, rapaz! Soruru com farinha, hein? Cai bem pra caramba. Tá chegando, esse fim de semana vai chegar. Vou mostrar pra vocês como é que tá o Centro Pesqueiro nesse momento. Olha só, o pessoal trabalhando bastante, tá movimentado, considero movimentado aqui pelo horário, né? Então tá no movimento bacana, uma e meia da tarde agora. Tava um pouquinho mais quando a gente chegou. Então o pessoal já fez um pouquinho da compra, tá aí o amigo garantindo o soruru, né? Tá levando também filé de siri. Então vamos aos horários. Centro Pesqueiro, de hoje até quinta-feira, abre às seis da manhã e fecha às oito da noite. Aí na sexta-feira, abre às seis, mas fecha ao meio-dia. Sábado e domingo, das seis da manhã até três da tarde. O mercado e feira lá do Jacintinho funciona de cinco da manhã até às seis da noite, até quinta-feira, tá? Sexta, sábado e domingo, das cinco e meia da manhã até às três da tarde. O mercado e feira do Benedito Bentes, de hoje até sexta, abre às cinco, fecha às dezoito. Sábado e domingo, abre às cinco e vai até às cinco horas da tarde. Então, durante toda a semana, um horário especial. Essas feiras, esses mercados estarão funcionando. E no sábado e domingo, todos eles também funcionam, mas, claro, num horário reduzido. Centro Pesqueiro agora aqui no Jaraguá. Movimentado, tem muita variedade, Wilson, de peixe. Aí tem sururu também, todo tipo de camarão. Tem a agulhinha também, a agulhinha branca, que o pessoal adora. Eu gosto muito. Então, tá bastante carregado aqui pra quem quer fazer a feira, pra garantir aí a Semana Santa, né? E tem muita gente chegando nesse horário também. E o estacionamento tem alguns comerciantes, tá? Então, o Centro Pesqueiro tá bem servido. Volto com você. Muito bem, a Gisele dizendo que é vergonha, porque a Gisele quer comprar peixe também. Porque é o seguinte, o Alan, o diretor, eu sei que o nosso tempo tá corredinho. Não tem como a gente saber os preços rapidamente, não, ali, o preço do quilo do camarão, do peixe. O povo tá em casa, tá todinho pra saber o preço. Hein? Hein, Alan? Pode saber. Pergunta aí a essa senhorinha que ela tá ali já pesquisando, assistindo a gente. Tudo bom, amigona? A gente tá ao vivo. Mas só me diga, o Wilson Júnior tá querendo saber o preço aqui do camarão. Deixa eu ver aqui. Tudo bom? Tudo. Todo mundo fugindo. Tá tudo muito bem, mas ninguém quer falar o preço do camarão. Deixa eu saber da amiga aqui. Tudo bom, amigona? Como é que você tá? O preço do camarão da senhora aqui. Como é que tá? Tenho o camarão de 40 reais. 40, é isso daqui, ó, Wilson. Mostra. Tem o camarão pra 35. Tem de 35. E tem o camarão grande que substitui o Vila Franca, Dumas, a 60 reais. Então vamos lá, ó, 40 e 5. 45 a 35 e a 60, esse. Esse daqui é uma beleza, hein? 60 com casca. Se pedir pra descascar, fica um pouquinho mais caro, é claro. Mas tá aí. 45, 30, 60. E aqui, sururu? O sururu tá de 50 reais. Tem o maçunim pra 40. E tem o filé de siri, 90 reais o filé de siri. O filé de siri tá de 90. Tá aí, então, né? Tem pra todos os preços, todos os bolsos. Dá pra garantir a Semana Santa. Wilson Júnior.